Eu vou viver de vaquejada Eu sou vaqueiro diferente das quebradas do sertão Minha vida é corregado, derrubar o bolichão Vaquejada é meu esporte, correboi é o meu leme Na garupa do cavalo eu vou levando minha morena De mato que eu tenho jeito, isso vem desde menino Mas me sinto satisfeito, vaquejada é meu destino Quando ela passa sorrindo, começo logo a tremer Meu sangue perde nas veias, já não sei o que fazer Mulher eu boto na cama, touro amarro no murão Sou vaqueiro diferente, represento o meu sertão Bora vaqueiro! Eu vou viver de vaquejada, eu vou viver de vaquejada Mulher eu boto na cama, e o touro rola na faixa Eu vou viver de vaquejada, eu vou viver de vaquejada Mulher eu boto na cama, e o touro rola na faixa Ei menino, isso é moleu nas merda, o mais sucesso é nosso Essa vai ficar foda, vai queirando o meu Brasil Eu sou vaqueiro diferente das quebradas do sertão Minha vida é corregada, eu derrubar o olho no chão Vaquejada é meu esporte, correr foi ao meu bem Na garupa do cavalo eu vou levando minha morena De mato que eu tenho jeito, isso vem desde menino Mas me sinto satisfeito, vaquejada é meu destino Quando ela passa sorrindo, começo logo a tremer Meu sangue ferve nas veias, já não sei o que fazer Mulher eu boto na cama, touro amarro no murão Sou vaqueiro diferente, represento o meu sertão Bora vaqueiro, eu vou viver de vaquejada Eu vou viver de vaquejada, mulher eu boto na cama E o touro rola na faixa Eu vou viver de vaquejada, mulher eu boto na cama E o touro rola na faixa Bora, Leozinho, meu menino, Estúdio França Para de outro CD, estamos juntos, meu menino Para de Pimenteiras, Piauí Pagô do Rio de Valência, estamos juntos Ei menino, semana é o nascimento, CD de verão Bora, Zé Sanfoneiro, Zé Filho, maravilhoso Essa é sucesso Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou estar sempre aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra poder beijar Mas quando chegar no domingo a tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou estar sempre aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar no domingo a tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Vamos porração menino Bora pro TEC J.S. Ó Júlio Pacheco meu menino Vamos juntos TEC J.S. Eu não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Durmi de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta fotos juntos Com o Tati já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Ei menino Bora meu parceiro Jogo C.D. Tamo junto Casa do Norte é do Guedes Fala pra volta, produções Isso é moral Eu não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Durmi de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta fotos juntos Com o Tati já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Ei menino Paranelzinho Estúdio França Gravando tudo ao vivo Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Se eu te ver de longe Vira a cara Finge o que não tem Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Não tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Ô paixão menino Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Ô paixão menino Bora dançar o gravador Bora dançar o gravador Enquanto o povo aposta A gente ganha Enquanto o povo fala A gente ama Na cama Não tem espaço Pra maldade O mundo tá querendo Afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que nós dois não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho Docemana não passava Tá se mordendo de raiva Quem ficou contra nós dois tomou na cara Agora já tem a técnica Enquanto o povo aposta A gente ganha Enquanto o povo fala A gente ama Na cama Não tem espaço Não tem espaço Pra maldade O mundo tá querendo O mundo tá querendo afastar nós dois Quem disse que era só mais um lancinho De uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem ficou contra nós dois tomou na cara Sucesso meu parceiro Caio Costa Tudo parecia mas não era um sonho Tudo era real Quando beijou seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existia e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai me esquecer Você existia e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando beijou seus dados giram no mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai me esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda Cinderela Semana é o nascer, sem desesperar Bora, Tony e o Magalhães, meu menino, tamo junto Da minha boca só queria um beijo, usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor, meu coração carente se entregou Tudo bem, e eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mas uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news, meu coração otário disse iludiu Tava na cara que era fake news, meu coração otário foi lá e caiu Meu coração otário foi lá e caiu Da minha boca só queria um beijo Pusar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente sem rigor Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mas uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Tava na cara que era fake news Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica louca, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Você tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo Ele tá te iludindo só pra te ver toda nu Você vai ser eu Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica louca, se entrega Eu sou olhar não nega quando a gente se encontra Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você tá me sabe, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda nu Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ô porrazão E pra cantar comigo, Léo Franz Já doei, eu Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor carnejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama se pegou tanta falta E meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil assim de entender Você me deu aula de como aprender a esquecer Valeu, manda o nascimento Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Foi, mas não é mais A número um da minha vida Eu não sou o que eu tenho que dizer Eu já sofri em você Valeu, manda o nascimento Com ele, meu amigo Vamos lá, o nascimento O nosso amor carnejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama se fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender a esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Eu já sou bem-nascimento Valeu, meu parceiro Leopran Você tá muito bom, meu menino Eu já sou bem-nascimento 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 O Semana é o Nascimento 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 Alô O Semana é o Nascimento 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 O Semana e o Nascimento O Semana é o Nascimento O Semana é o Nascimento Só liguei pra dizer Que o nosso amor cresce a cada momento Me lembrei de nós dois Vá aqui sozinho nesse apartamento Meu amor, tô te ligando só pra te dizer Que eu tô sentindo falta de você Se você não existisse eu te inventaria Te amo minha pequena noite e dia Tô te ligando só pra te dizer Que eu tô sentindo falta de você Se você não existisse eu te inventaria Te amo minha pequena noite e dia Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusada Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele rosto Você sentada cabendo com o meu rosto Me dei um beijo e eu senti no meu rosto E quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu cramei cada segundo Mas tudo fato vai do bem baixinho Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Naquela cama Entrei com o coração desprevenido Falava que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar E já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele rosto Você sentada cabelo cobrindo o rosto Me dei um beijo e eu senti no mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Entrei com o coração desprevenido Falava que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some Salva meu contato contra o nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Oh porração menino Bora meu patrão Basta o próprio sonho Basta a galera de penteiras Bora cadu o rei da propaganda Tamo junto meu menino Beijo a dente como o sol Seu abraço quente é meu lençol Seu abraço quente é meu lençol Tempo que não passa sem você Custe o que custar te espero Quando te encontrar só quero Mais a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Serei sempre ter você Amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor só com você Não importa só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede bis Cresce nasce em raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede bis Cresce nasce em raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Opa razão amigo Semana é o nascimento Onde a vida me levar eu vou Terei sempre ter você Amor do meu lado Seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor só com você Não importa só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede bis Cresce nasce em raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Para já patecos meninos Olha o swing Isso é amanhã o nascimento CD de verão Bora Renan Domingues Não me venha dizer que acabou Eu não sei qual dos dois que errou Mas deixou meu coração na mão Eu tô bebendo e sofrendo no chão Eu tô bebendo e sofrendo no chão E pra completar O dono do bar É seu vizinho Falou que você tá na sofrência Achou que você tá com mal de carência Moça do espelho nada Eu tô te vendo É num copo de cachaça E a cada dose é que a saudade passa E o vazio fica dentro do meu peito Moça do espelho nada Eu tô te vendo É num copo de cachaça E a cada dose é que a saudade passa E o vazio fica dentro do meu peito Não me venha dizer que acabou Eu não sei qual dos dois que errou Mas deixou meu coração na mão Eu tô bebendo e sofrendo no chão Eu tô bebendo e sofrendo no chão E pra completar O dono do bar É seu vizinho Falou que você tá na sofrência Acha que você tá com mal de carência Moça do espelho nada Eu tô te vendo É num copo de cachaça E a cada dose é que a saudade passa E o vazio fica dentro do meu peito Moça do espelho nada Eu tô te vendo É num copo de cachaça E a cada dose é que a saudade passa E o vazio fica dentro do meu peito Oh, pazinho Oh, pazinho Oh, pazinho Oh, pazinho Legenda Adriana Zanotto